Fala galera, Renan Rocks de volta aqui pro trigésimo dia de Inktober, o penúltimo dia de Inktober. Pra esse penúltimo dia de Inktober aqui, a lista oficial do Jake Parker propunha o tema sinistro. E aqui eu não tive ideia nenhuma, absolutamente nenhuma, mas nenhuma, mas nenhuma mesmo. Então pensando aí que o dia de amanhã, dia 31, vai ser o dia do Halloween, fiz aí uma abóbora com aquela careta, aquela careta recortada ali na abóbora, que é uma coisa clássica da decoração de Halloween e tal. Não foi nada muito criativo e nem nada muito sinistro, mas sinceramente eu não consegui pensar em nada, absolutamente nada, pra esse tema de sinistro. Eu até vi outras traduções do termo proposto na lista do Jake Parker, Eu até olhei ali outros significados pra essa palavra ali no Google Tradutor, já que meu inglês é uma bela porcaria. Mas ali de significados, o que eu achei ali era sinistro ou ameaçador. E mesmo assim, ainda no ameaçador, eu não consegui pensar em nada pra esse trigésimo dia de Inktober. Nada, mas nada mesmo. Então coloquei aí, em homenagem até ao Halloween, que teoricamente é uma coisa sinistra, essa abóbora aí com essa cara mais malvada. Depois que eu terminei o desenho, que eu pensei, cara, podia ter feito aí, sei lá, saindo umas fumaças dos olhos e da boca dessa abóbora, pra ficar um pouco mais sinistro, um pouco mais ameaçador, um pouco mais amedrontador. Mas não, acabou que eu já tinha feito contorno e não dava mais pra acrescentar esse tipo de coisa. Então acabei colocando uma fumacinha só lá atrás e ficou uma fumacinha muito mal feita também. Enfim, de todos os desenhos da Inktober, esse daqui, sem sombra de dúvidas, foi o que eu menos gostei. Mas espero que vocês tenham gostado aí, então, dessa minha abóbora. Que era pra ser sinistra, mas não ficou tão sinistra assim. E já estamos aqui no último um terço de Inktober, né? Na reta final da Inktober 2020. E eu tenho recebido muitas mensagens aí de pessoas falando que nem conheciam o Inktober, que nem sabiam que o desafio existia, mas que acabou descobrindo, através dos meus vídeos, né? A existência do desafio, o que consistia o desafio, e ainda prometeram que no ano que vem, também farão parte desse desafio. Enfim, é um desafio que, de fato, é bem puxado. E eu acho que, por ser desafio, tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser um pouco mais difícil. Mas, ao mesmo tempo que é bem puxado, é um período aí que a gente tem pra aprender muita coisa. E eu tenho aprendido bastante coisa nesses últimos dias aí, pra cumprir esse desafio de desenhar no tradicional. Já que meu trabalho é praticamente todo voltado no digital, né? Enfim, a você que não participou desse desafio agora no ano de 2020, vou recomendar aí que faça isso no ano que vem. Porque é um momento de muito aprendizado, né? É um momento ali que você aprende, por exemplo, a firmar mais o seu traço. É um desafio que te ajuda ali na parte de improvisação, né? Porque já que você não consegue fazer, por exemplo, um degradê perfeito com o marcador, você tem que emulá-lo de alguma outra forma, enfim. Fora também, né, que não tem o famosíssimo Ctrl Z. Então, se você faz um traço errado com a caneta Nankin, meu amigo, se vira, não tem muito o que fazer, né? Então, enfim, vou deixar recomendado aí que vocês também façam parte da Inktober nos próximos anos, porque, cara, é um desafio sensacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho